e hoje eu vou tirar uma dúvida de vocês sobre o jogo Elden Ring tem muita gente que a dúvida se esse jogo tem crossplay multiplataforma ou seja será que dá para jogar um no PC e o outro no PlayStation ou um no PC e o outro no Xbox então esse tipo de coisa eu tirei eu vou pesquisei bastante sobre isso para tirar essa dúvida de vocês para você não ter mais que perder tempo pesquisando sobre isso tá e a resposta é que esse jogo não tem crossplay beleza só dá para jogar com pessoas que estão jogando na mesma plataforma que você porque ele tem um modo co-op online e o modo PVP online Beleza se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve e até mais